Tô ao vivo, tô em vídeo também, tô ao vivo e tô em vídeo, tá, calma, não tô vendo o que eu tô vendo, calma, calma Galera aí que tá me assistindo pelo YouTube, deixa eu explicar o que que tá acontecendo Eu estou agora dia 9 de fevereiro, ao vivo, tá, eu tô ao vivo e tô gravando ao mesmo tempo Era pra mim só estar fazendo a live, só que o Jubileu tinha sumido, os meus cavalos tinham sumido, a Carinha tinha sumido Eu trouxe o Floquinho de volta nessa live, aí quando eu fui procurar eles, porque tá tudo aberto no celeiro E eu me deixei de cara com aquilo dali, então tá, tá, vou ter que começar a gravar pro canal também, isso tem que ficar marcado no canal também Eu nem fui lá ainda, os pessoal que tá ao vivo ainda, o pessoal que tá ao vivo viu, eu ainda não fui lá Eu comecei a gravar agora, tô em live, no lado esquerdo eu tô em live ali, no lado direito eu tô gravando A gente vai ter que ir lá, o Floquinho, o que que é isso, mano? Eu, tá, tá, não tem tanta gente assistindo a live nesse momento, faz pouco que eu comecei ainda, tá subindo galera Mas eu tinha que gravar isso pro canal, gente A Carinha tá ali, o que que é isso, gente? Caraca Eu comecei a gravar, porque pelo visto tem alguma coisa ali que não era pra tá Carinha, o que que tu tá fazendo aqui? Que village é esse, Jesus? Jubileu? Será que de lá até aqui ele perdeu a profissão? Deve ter sido isso Burro, pesadelo, sonho, cês tão aqui, como? Clarinha, jubileu, tem um bolo aqui pra mim? Tem uma carta aqui Galera aí do canal que tá assistindo no YouTube, deixa seu like agora, deixa seu like, deixa seu like Escreve aqui no canal também E galera da live fica até o final Clarinha, tu pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Pra ter essa carta aqui, com certeza o Zap vem... Caraca O Zap reuniu todo mundo pro meu aniversário Não, o Zap é malvado, o Zap não faria isso por mim Não, o Zap não faria isso por mim Com certeza alguma coisa pra me deixar feliz e depois triste Vocês aí galera do YouTube da live, vocês não acham? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Mini JP! Tamo junto Que isso, caraca O Zap cantou os parabéns pra mim Viva o Mini JP, obrigado! Pera aí, não tamo junto nada Eu falei, aê, tamo junto! Zap, não tamo junto nada Caraca, eu não acredito que ele cantou os parabéns pra mim Viva o Mini JP, eu juro Parabéns, João Pedro Saliba Só hoje vou ser legal com você Hoje o Bileu perdeu a profissão Mas quando ele voltar lá, ele vai recuperar Sabia Sabia que de lá até aqui ele deve ter perdido a profissão Não tem problema O Zap foi legal pela primeira vez comigo Ele reuniu o Jubileu O meu gatinho O burro Os meus cavalos E fez um bolo pra mim Quem quer comer bolo? Senta aí, Floquinha Vamos comemorar Olha o que o Zap fez pra nós Uau! Galera Galera aí da live Galera que tá assistindo no YouTube O Zap foi legal comigo Pela primeira vez em live Ao vivo, mano Não dá Queria agradecer Ai, nunca me vi falando isso Mas muito obrigada, Zap Não, já agradeci o Zap uma vez Quando ele falou que não era o Zap Quando eu supostamente me revelei Quem se lembra, tá? Tem o João Pedro Zap Não é? O Zap, tá Ah, quem viu, viu Meu Deus, gente Olha isso O Zap fez um bolo pra mim Trouxe a carinha Trouxe o Jubileu Trouxe o sonho Trouxe o pesadelo E trouxe o burro sem nome E fez um bolo O que a gente tá esperando? Bora comer a cambada Que eu já não tinha festa Só que tá de dia, né? Vamos usar o game modzinho Que fica de novo Fica bem bonito Ah, não Porque senão pode vir zumbi E matar o Jubileu Então é melhor não Vamos arriscar a vida Do nosso querido village Que deu tanto trabalho Não, foi o Zap que te trouxe, né? Eu usei Eu sei Claro Eu sei Tá Eu vou aproveitar esse momento Pra revelar pra vocês O segredo Que eu ia revelar Só no último episódio Da saga Minecraft Episódio 30 Bom Eu queria falar isso No último episódio Só que eu vou falar aqui Pra deixar tudo bem Mais feliz nesse momento O episódio 30 Não vai ser o episódio final Eu sei Eu sei que tu deve estar muito bravo Comigo E triste Porque eu menti Porque ele falou Ai, o episódio 30 Tá chegando A saga Minecraft Tá acabando Mas não Nossa Esse é o que eu ia falar No último episódio No episódio 30 Ainda temos muito Saga Minecraft 4 pela frente Vamos até o episódio 50 Então, gente Não fiquem brabo Porque eu menti Não fiquem triste Fiquem felizes Que a gente ainda tem Muita saga Minecraft Pela frente E sim O episódio 50 Vai ser o oficialmente O último episódio Tá Oficialmente Ai, gente Eu vou até Eu queria até tirar print Mas não tem como Bora comer bolo Bora Vou pegar minha espada Pra cortar E o primeiro pedaço Vai Pra ele Né, claro Não preciso nem pensar Do às vezes Pensei 50 vezes Né Floquinho Não empurra o carrinho Por favor Calma, calma, calma Calma Fica aí Fica Vai Vai, Floquinho Tu vai ver Comer Vou cortar Pra ti Tu come Na mesma hora Que eu cortar Tu come Na mesma hora Que eu cortar Tu vai comer Oh, meu Deus Ficou em cima Ah, meu Deus Sujou a bunda Tua bunda Tá suja Olha, gente Ele já tá até preparado Pra comer Eu vou cortar E tu vai comer Ah Comeu o primeiro pedaço Boa Eu não sei se vai dar Não sei se vai dar Pra todo mundo, né Vem, cara Vem que é festa Bora Os cavalos Eu acho que eles Não vão ter como Comer bolão Eles não vão parar Eles ficam andando O Floquinho Quando ele fica sentado Ele fica parado Os cavalos Não vão ter como Comer bolão Clarinho Bah Gato É uma dificuldade Mas vamos tentar Na Clarinha Tentar não custa nada Tu é minha filha Afinal disso Vem Vem Tá Eu vou tentar fazer O que eu fiz Com o Foquinho Empurrar ele Calma Calma Não foge Não foge Não foge Aí Mas só um pouquinho Ah Que errado Tá nessa posição Com o gato Caraca Tá Isso Tá preparada Vamos nós trazer Comeu Tu não quer comer Não quer comer Não Com a mão Por que Aqui é nojo Mas tá Tu não quer comer Tu não quer comer Não Ah Tá de dieta O Moneycraft Não tava dando Pra cortar Bolo Vem Tá de dieta Fica aí Com teu esposo Jubileu Agora Partiu Jubileu 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 Tô com medo De fazer Todo esse trabalho E ele não Queria também Eu vou te Colocar só No lado Ali Porque senão Não vai ter como Ó Jubileu Eu vou até Ficar de lado Pra te virar Pro bolo Ó Come bolo Aê O Jubileu Não tá com dieta O Moneycraft Deve ter bugado Tá Não come todo bolo Cara Não come todo bolo Meu amigo Não come todo bolo Caraca Tá insomeado Gordo Não deixa o bolo Pra mim também Pô Caraca Eu vou tentar Te dar também Tá Clarinha Se não der Ela não quer bolo Mesmo Porque o Jubileu Quis O Floquinho Quis Eles três Aí não podem comer Gente Não é porque Eu não quero Dar pra você É porque Se você ficar Assim quieto Pelo menos Vocês ficam andando Aí vocês não vão Conseguir comer bolo Também Porque vocês Não conseguem Chegar até aqui Tá Se eu soltasse Vocês três Ia virar uma zona Clarinha Viu por que Que não dá Pra soltar gato Eles se mandam Não dá Pra soltar gato Por causa disso Por que que tá dando Esse barulho Tô começando a ficar com medo Gente A live caiu A live caiu Mas o vídeo segue O vídeo O vídeo segue O vídeo segue A live caiu Gente Desculpa Vamos ter que seguir Vamos ter que seguir Aqui no YouTube Mesmo Até melhor A live caiu Não tô Nada É que eu tô Muito longe Da internet E caiu A conexão A live caiu Vamos seguir Aqui no YouTube Beleza Clarinha Tu tá de Dieta mesmo Ou tu tá Tirando com a minha cara Eu vou comer Então Tu não quer comer Eu como Eu vou terminar Tirar o bolo Caraca Isso aqui Tá entrando Tá dentro do meu ouvido Calma Se eu tirar o bolo Pronto Comi o bolo Pronto Comi todo o bolinho Aqui Não sobrou nem migalha Tá né Ó Nossa igreja Lá A igreja Chubeleu Deixa eu dar uma namorada Que tal Tu quer namorada Tu quer namorar Nessa fase Tá É isso A metade da live Ficou no YouTube E o início O fim da O fim da festa Ficou no YouTube E o início Ficou na live Então tá Se inscrevam aqui no canal E deixa o seu like Se vocês querem Mais episódios Da saga Minecraft Se vocês querem Que passe de 50 episódios É só se inscrever Aqui no canal E deixa o seu like Porque eu tô amando A saga Minecraft Muito obrigado Zap Clarinha Acho que a Clarinha Não quis A Clarinha não confiou Porque o Zap Que fez Ai colocou veneno Não acredito nele Pois daí Mas Zap Eu também não acredito Em ti Tu falou que ia ser Legal comigo Aí eu comi Então obrigado aí Pelos parabéns Obrigado aí Pelo presente Foi a festa A festa Eu já considero presente Tá Beijinho na máscara Eu ainda vou tirar Do teu rosto Tá Então foi isso galera Se vocês quiserem Me dar os parabéns Se comunicar comigo Só me seguir no meu Instagram Arroba João Pedro Saliba Oficial Beleza Um beijão E tchau Caraca Eu amei essa festa Gente Amei 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 Já vou voltar Pra casa E o Jubileu Também já vou voltar Pra casa E recuperar a profissão Beleza Um beijinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.